Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu geral Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada Você só queria brincar Você só queria brincar Eu lembro da morena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Pela aí, Jordi Onde sou de trair? Dias que são da marada nova Parenquinha mais sabor Com o vaqueiro Viana O vaqueiro Viana Churrascaria Pedrinhas Com o vaqueiro Legenda por Sônia Ruberti